Alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira voz só tem aquele que já conhece Jesus Um sentimento mais precioso que tem do nosso Senhor É o amor que só tem aquele que já conhece Jesus Aleluia! 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 Um sentimento mais precioso que tem do nosso Senhor É o amor que só tem aquele que já conhece Jesus Cerebra em Jesus, Cerebra em Jesus, Cerebra em Jesus Cerebra em Jesus, Cerebra em Jesus, Cerebra em Jesus Vamos celebrar, oh, oh, vamos celebrar, oh, oh, vamos celebrar, Jesus e o Senhor, o Senhor. Vamos celebrar. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Vamos celebrar.